E o vídeo de hoje vai para quem é candidato, vai para quem conhece alguém que é candidato nas próximas eleições e quer fazer bonito no palanque. Para quem está se candidatando, seja pela primeira vez ou até mesmo para quem é experiente, sabe que a oratória de um candidato faz muita diferença para se alcançar resultados no pleito eleitoral. Olha, eu estou gravando uma sequência com 30 vídeos, um vídeo por dia, falando sobre oratória, sobre desenvolvimento pessoal, sobre comunicação. E para você receber o aviso dos próximos vídeos que eu lançar, inscreva-se aqui no canal e olha, ativa aquele sininho, se tiver algum comentário para fazer, comente aqui abaixo, eu vou ter o maior prazer em te responder e já dê o seu joinha aqui neste vídeo. Como eu estava dizendo, os candidatos têm que saber que a oratória faz muita diferença. E oratória não é apenas fazer aqueles discursos bonitos, emproados. Existe muita linguagem verbal, mas também muita linguagem não verbal. Tem muita coisa que o teu corpo diz mais do que a tua boca. Tem coisas que o teu corpo fala e eu quero neste vídeo revelar algumas dicas e alguns segredos da comunicação que vão te ajudar a ter um excelente domínio de palco e uma excelente oratória política. Primeira dica que eu quero te dar é em relação aos seus gestos, à sua mão. Utilize a sua mão como dominância, quando necessitar transmitir a ideia de que você tem o controle da situação. Sempre as costas das suas mãos determinam poder e este poder tem que estar por cima. Desta maneira, você demonstra para quem te ouve que você tem o controle da situação. O contrário deste momento, onde você pede o apoio das pessoas. Sempre que você precisar pedir o apoio, ponha as palmas da mão para cima, porque assim você se coloca na posição de alguém que pede ajuda neste momento. Dica número 2, eu quero falar sobre a tua cabeça. Existe um movimento que é muito importante e isso por espelhamento com a tua plateia. Quando você fizer este movimento afirmativo, a tua plateia intuitivamente, instintivamente ou até subliminarmente vai concordar contigo. Sempre que fizer uma afirmação durante o teu discurso, faça este movimento com a cabeça. É muito melhor do que fazer um movimento negativo ou inclinar a cabeça para o lado. Tenha sempre altivez e muita segurança neste movimento. Quando você fizer este movimento, e aí vem a dica número 3, olhe nos olhos do teu público. Dirija o olhar a uma pessoa de cada vez, fazendo este movimento afirmativo. Depois olhe para outra pessoa e faça novamente o movimento afirmativo. Quem te assistir, independente de estar sendo olhado ou não, vai concordar contigo. E intuitivamente a pessoa estará também assentindo com a cabeça. Saiba que todo discurso político tem que ter um objetivo. Você jamais poderá fazer um discurso político que não tenha um objetivo claro. E o teu objetivo, muitas vezes, é ser eleito. É ser conduzido para a eleição. Ser conduzido para o cargo ao qual pleiteia. E como que nós temos que concluir um discurso? Comprometendo o nosso público com a nossa eleição. Jamais termine um discurso dizendo Era isso que eu tinha para falar. Era isso que eu vim trazer para vocês hoje. Nada disso. Se não tem um slogan para a sua campanha, você pode simplesmente terminar. Por exemplo, o seu discurso dizendo Quero agradecer no dia de hoje a confiança que vocês estão depositando na minha candidatura. E isso não é apenas para mim, no meu nome, ou para o partido, ou para todos os que me apoiam. Mas sim por você. Você está dando voto de confiança nesta proposta que eu trago para vocês hoje. E é por isso que eu quero ser muito grato. E eu quero me comprometer com você que está confiando no meu nome para que, no dia da nossa posse, todos nós estejamos juntos. Por uma cidade melhor, por um estado mais feliz e por um país mais próspero. Muito obrigado. E dessa forma você terminou o seu discurso fazendo um comprometimento de que é para votar em você. E se possível até pode terminar. Não tenho nenhum exemplo aqui de um número para te dar. Mas imagina que o número seja 99. Você vai dizer, por isso, no dia da nossa eleição, no dia do nosso pleito, não esqueça, vote 99 por uma cidade mais feliz. Muito obrigado. São maneiras de você terminar com comprometimento. Lembre-se disso no teu discurso, lembre-se disso durante a tua campanha. Gere comprometimento, além de toda a linguagem não verbal que descrevemos anteriormente. Até a próxima dica. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei, não deixe de se inscrever no canal e acompanhe os próximos lançamentos. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.